Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones e estamos de volta com o GTA V E hoje eu vou começar uma nova série aqui no canal, é começando a trabalhar nos carros do GTA, tá certo? Eu quero fazer uma série tunando o carro, certo? Hoje é tunando o Z-Type que vocês podem ver aqui E eu quero fazer outra série também, eu vou fazer uma série só de carros do GTA V Quero fazer uma série tunando os carros do GTA, todos os carros de luz, tudo que eu achar legal eu vou fazer E pegando os carros secretos, tunando os carros secretos, fazendo várias coisas legais Eu perguntei até no Facebook, vocês gostaram muito e eu quero que vocês deem a sua opinião sobre isso nos comentários deste vídeo, tá certo? Talvez eu, por causa dessa série, até coloque um vídeo a mais por dia, eu não sei, eu estou pensando ainda No fim de semana não dá, mas durante a semana talvez eu consiga E a gente vai começar a fazer um Z-Type, tá? O Z-Type é o carro mais caro do jogo, ele custa 10 milhões, tá? E eu sou vida louca, eu comprei ele E esse carro é muito especial pra mim, por quê? Quem jogou GTA 1 e 2 se lembra muito bem desse carro Esse carro aqui era o carro da Gang Zaybats, a única diferença é que tinha um Z em cima dele É um carro clássico desde o GTA 1 e 2, já tinha isso aqui É uma, é um, é um, é um easter egg, é como se fosse um easter egg, né? Do, do GTA 1 e 2 Que ele, ele aparece numa missão do jogo, né? O, o Z-Type E ele tá aqui, dá pra tunar Eu comprei, a gente vai lá Eu vou, eu não tô lá no Los Santos Custom ainda Eu tô aqui porque eu quero ir andando com ele normal Pra vocês darem uma olhada E depois tunado pra gente ver a diferença Cadê Los Santos? Los Santos Custom, lembrando Que o, que o, eu comprei Los Santos Custom com o, cacete, o Franklin Cadê, esse Los Santos Custom aqui é zoadão de chegar, não tem outro mais fácil não? Mais fácil lá, caso cacete Tá, vambora aqui então, vem Vamos andando lá com o nosso Z-Type chegando O Z-Type não é muito bom Ele é lento, a velocidade dele Bom, eu já disse que ele é lento Mas a tração dele é horrorosa Ele é muito A frenagem dele é péssima também É um carro clássico, é tipo um carro velho, entendeu? É um carro de colecionador E eu vou Tunar Ih, cacete Calma aí Passei pro outro lado Vamos levar ele até o Los Santos Custom Lançar um turbo boladão, vamos ver Se eu não me engano, agora Eu, eu, eu Tuno de graça no Los Santos Custom? Porque eu comprei Eu não sei, vamos ver quando chegar lá Eu não sei, porque depois que eu comprei Los Santos Custom eu não fui lá ainda Então eu não faço ideia Eu não sei se é só naquele lá que eu comprei ou sem qualquer um Eu sei lá Bom, vambora Mas sim, é um carro razoável Não é uma tragédia não, de direção O controle dele é bom até Mas como vocês podem ver Ai, cacilda A roda dele já tem um negócio estilizado Caramba, ele ficou muito lento depois dessa batida Será que ele já, já deu uma Chá-moscada aí? Vamos lá, estamos nos aproximando Olha com esse lindo pôr do sol Quer dizer, mais ou menos, né? Tá meio no entardecer Vamos descendo Ah, caceta Tem que descer nesse troço ali Eu falei que era chato chegar nesse Los Santos Custom aqui por causa disso Apareceu alguém azul ali no mapa Não me interessa, não, obrigado Ninguém vai ajudar A cara de pau ainda Beleza, vamos lá Cacete, o povo tá nervoso, hein? Buzina, buzina nervosa aí, galera, hein? Caraca Bom, vamos lá Los Santos Customs Aqui é Entra aí, meu filho Vamos lá Trufado Z-Type Esportivos clássicos Esse é o primeiro vídeo da tunagem do carro Já tá bem Aí, tá vendo? Tem que pagar essa desgraça E olha que eu comprei tudo Dá pra eu mexer em tudo Caramba, eu não tinha reparado que ele tinha esse troço cinza Ele não tinha esse troço cinza? Tinha? Peraí, peraí, peraí Sai com o carro aqui É sério que essa parte de trás dele é cinza? E eu só reparei agora? Ah, é Só que na luz não parece Legal Tá O carro é bonito, né? Carro clássico Não pensei que eu ia achar tão maneiro o carro clássico Não Eu gosto mais dos esportivos modernos Mas é bonito, né? Eu não ia querer um troço desse pra mim Mas vocês entenderam a mensagem, né? Vamos lá, então Trufado Z-Type Esportivos clássicos Vambora Tunei Vamos lá Blindagem Blindagem não muda absolutamente nada a aparência do carro Então não vamos perder nosso tempo nisso, né? Freios Bom Lançar um freio de corrida nele O que eu quero é que fique bom também Motor 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 do mundo Pô, acelera Caraca, eu vou sair dele aceleração Autona Grade de radiador Olha lá, já dá pra dar Agora sim Grade de malha A base que é essa Mas pode lançar essa aqui Vou botar essa grade de malha aqui neurótica Beleza Faróis Dá pra mudar o farol? Caraca, que maneiro Capa farol Vamos botar Olhinho, olhinho chinês Vambora Capô Capô original Capô com saída de ar Sim, vamos deixar Olha só quem é isso Vamos lá Tem mais coisa aqui Ih, tem muita coisa Buzi, buzinha, não importa luzes Ah, lançado de neon boladão, né? Placa Deixar preto no amarelo Pintura Agora pintura Vamos lá Cor principal Caraca Olha ele cromado Maluco Vamos ver clássico Que a gente tem Tem como mudar as cores aqui Mas eu achei que o cromado Nossa O Z-Type branco Quer dizer Ficou prata laminado Mas Caraca Que maneiro, mano Pô, eu gostei do Do Z-Type no branco Mas o cromado Ficou neurótico Fosco Ah, o branco Gelo fosco Putz Ficou muito maneiro Mas eu tô achando Que o cromado Eu vou ficar passando assim Pra vocês darem uma olhada também Pra ver Mesmo que eu não vá sair com ele Pra vocês verem Como é que ele iria ficar Que é isso, fera Maneiríssimo Desértico, maluco Isso aqui é tipo Aquelas cores Que só mulher conhece Mulher ou Lady Gaga Porque essas cores Eu nunca vi na minha vida E metálico Calma, louco Esse carro fica maneiro De qualquer jeito, cara Prata azulado Prata rocha Prata meia-noite Caraca Ai, a saída de ar Ficou muito foda Metais Aço escovado Aço preto escovado Alumínio escovado Mas o cromado ganhou Eu achei o cromado Ficou demais Caraca Cromadão Neurótico Vai Cromei Vamos lá Próximo Cor secundária A cor secundária Essa é demais Será que seu cromado Caraca Não Cromei Cromei Ficou demais Ficou demais Todo 100% cromado Que neurótico Bom Vamos ver as saias Quais as suas opções de saia Transmissão Essa aqui Né Né Tá, vai Bota aí a transmissão Bola donna De corrida Pra ficar Turbo Claro Tem que ter turbo Aceleração No máximo O carro tá voando Rodas Agora sim Tipo de roda Dá pra botar de caminhonete Ah, a roda A roda é a parte do meio Né O que a gente tem aqui de luz Pra botar É, eu pensei É roda Mas eu pensei pneu Ó, isso aqui é do inferno Beleza, hein Rebaixado Caraca Pô, essa roda assim Maneira também Classic Dólar É Eu gosto dessa Classic Até porque combina com o carro Eu acho que eu vou lançar A Classic dessa, hein Vamo lá então Lançar a Classic Tem que dar pra olhar aqui Outras coisas também Ah, mas roda Tuning Qual é o diferente do tuning? Sei lá É, mas eu gostei mais Da minha Né, clássica Cor da roda Pode lançar um Diferenciado aqui, hein Vermelho, granada Rosa Não, eu queria botar um Brancão Pô, mas vi escuro não Tinha um marfim claro Ó o desértico aí Pô, o desértico tá maneiro também Azul bebê Azul ardósia Branco geada Vai ser esse mesmo Pneus acessórios Pneus originais Personalizado Baneiríssimo Tem pneu prova de bala Passa do pneu preta Fumaça azul Lançar a fumaça vermelha Meu irmão Tem branca não Ah, tem não Então deixa branca Branca Prova de bala Bota então pneu personalizado Caraca aí Tá muito Muito neurótico Esse meu Z-Type aqui Vou te falar Brabo hein Brabo hein Brabo demais Brilhando pra cacete Tá Vamos voltar Vamos voltar Que nós temos mais aqui Janelas Fumê Fumê intermediário É pretão Fumê escurão Bolado Pra ninguém me ver mesmo Acabou Então Fechamos a tunagem do Z-Type Agora a gente vai ver Isso aqui é pura ostentação Esse negócio aqui Esse Z-Type aqui Foi o Z-Type da ostentação Meu irmão Caraca Manel Tá voando né Escutou o barulho do turbo né Escutou o barulho do turbo Minha nossa Calma Calma Vamos sair daqui Acho que eu saio batendo em tudo logo Caraca Ele tá acelerando muito rápido Tá ruim de controlar Vai meu filho Vai Maluco Ele tá acelerando muito Caraca Ele tá muito rápido Vamos ver Vamos ver Não 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 Eita ferro Que isso Pera aí Vamos dar uma olhada nele de fora Deixa eu sair aqui E vamos dar uma olhada nele Com o Franklin Caraca O carro tá muito gangsta Mané É muito pimpe Isso aqui Que isso cara Olha a roda Ficou maneiríssima aí O que vocês acharam Gostaram da tulagem Eu gostei Lancei um cromadão Os bagulhos cromados São muito foda O que vocês acharam Deixa nos comentários aí E eu vou Fazer umas loucuras Com esse carro Vou acelerar Vou bater Vou capotar Vou fazer tudo Que vocês gostam Que eu faço aí Vou acelerar o máximo Que eu puder Antes de dar ele Um porra de nenhum lugar Vamos lá Vamos lá Aqui é a linha reta Aqui é a reta Aqui é a reta Vamos Ah passei no meio Ah Vai 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 Nossa eu tô voando Ele tá voando hein Quando eu bater Vai doer Quando eu bater É Franklin Wasted Quando eu bater O Franklin Wasted Quando eu bater O Franklin Ai meu Deus Que isso Bugou a parada Vocês viram Não eu quero bater Quero bater de frente Pro Franklin voar Pra gente fechar Esse vídeo Né Nova série Digam o que vocês acharam Comentem aí embaixo Série de tunão Dos carros E esse foi o primeiro Eeey Era isso que eu queria Muito bem Franklin Calma aí Vamos lá buscar O meu carro Vamos lá buscar O meu carro Maluco Que delícia De carro Caraca Olha isso Cara Cromadão Eita A roda da frente Foi A roda da frente Foi Uma delas Né O que vocês acham De destruir o carro Vamos destruir o carro Também Além de fazer A gente completa Destruindo o carro Termina destruindo o carro Vamos lá Vamos lá Franklin O que você vai puxar aqui Pra quebrar esse carro Vamos de 12 Vamos começar de 12 Vai Já Já afundei ali Sai daqui cara Pô Pô Os cara Atrapalhando minha vida aqui Cara Dá licença Eu quero explodir meu carro No meio aqui Por favor Ih Ele não anda mais Tá Vamos lá Vamos destruir esse aqui Destruir o vidro Caraca Pô Pera aí Eu tenho 12 de combate Pra que que eu tô com essa Ih Não Não comprei com o Franklin Pô Que saco Tá Me dá um fuzil aqui então Carabina Vai Não 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 Eu queria tirar No meu carro Pô Todo mundo fazendo Lombança ali Vamos lá Estoura o pneu ali Franklin Isso Um carro bem resistente Até né Não cara Pra subir Sobe Sobe no carro Pô Franklin Tá de brincadeira comigo Vamos lá É que eu dei a blindada nele né Vamos então fazer Finaizar o vídeo aqui ó Bonitão Explodiu Se fudeu Galera Fechamos o vídeo Muito obrigado Todo mundo que assistiu Esse foi o novo vídeo da série Esse foi tunando O Z-Type O carro mais caro do jogo 10 milhões Né Que ele custa Ficou irado No cromadão Neurótico É Gostei Gostei demais disso aí Cara Ficou muito maneiro Vamos ver O que a gente faz Nos próximos vídeos Galera Muito obrigado Todo mundo que assistiu Não esqueçam de se inscrever No canal Se você não está inscrito Clica no gostei E adicione os vídeos favoritos Se você gostou Muito obrigado Todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu